Oh... LALALALALA Faaaz! Jax? Sabe, FAYBO!! Ah! Oi? Opa! Desculpa! Minha música do cachorro quebrou de novo Não acredito! Aham! E byeeeeee! Andries! Eae飛blum? Eto indo ali rapidão Etroh! Ah! Espera aí, seu palazito! Pode ficar tão curto, tá? Rapaz, rapaz, eu não vou levar o rapaz, mano. Oxi, o pastel é grande! Espera aí, rapidinho. Palhaças, até! Ah! Jesus!